As principais companhias aéreas que atuam no Brasil já estão cobrando taxas pelo despacho de bagagens nos aeroportos. A mudança foi autorizada no dia 18 de maio pela Agência Nacional de Aviação Civil. Quem viaja pela Companhia Aérea Azul já paga desde o início do mês R$ 30,00 em média por mala despachada de até 23 kg. Na mão, em qualquer companhia, o passageiro pode levar sem custo uma bagagem de 10 kg. Mas a deste passageiro estava acima do peso e fora do padrão. R$ 195,00. Ele vai desmontar e vai levar na mão. A Gol também está cobrando pelo despacho de bagagem. As taxas vão de R$ 30,00 a R$ 120,00, dependendo do peso e tamanho do volume. Passagens programadas e flexíveis incluem bagagem de até 23 kg sem custo, mas a Nina não se atentou para o peso das malas e levou um susto na hora da pesagem. A TAM começa a cobrar a partir de amanhã com quatro tipos de tarifas, que inclui franquia de 23 kg e cobrança de taxas acima de R$ 30,00. A Avianca ainda não definiu cobrança de tarifas. Quando essas mudanças ainda eram estudadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, a associação que representa as companhias aéreas disse muitas vezes que a cobrança pela bagagem não iria encarecer o valor das passagens. Nós não acreditamos que vai encarecer, ao contrário. Eu acho que a nossa posição das empresas é de conquistar clientes, não de afastá-los. Mas o que a gente percebeu, pelo menos aqui no aeroporto de Congonhas, um dos mais movimentados do país, é que o preço das passagens ainda não diminuiu. Acho que as passagens são caras para a gente poder pagar um valor a mais. Ainda não. Essa mudança que está tendo não queria perceber ainda não. Esta advogada especialista em transporte aéreo diz que agora o consumidor deve ficar ainda mais atento. Embora o primeiro volume de bagagem de franquia, as empresas aparentemente estejam cobrando um valor igual, uma média de R$ 30,00, o segundo volume e o valor excedente são diferentes em cada empresa. Então o consumidor tem que ficar atento. Muita atenção na hora da compra e principalmente na hora de fazer as malas.